e salve galera sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ Lucas boza aqui e primeiramente Feliz Ano Novo a todos que seja o ano muito top de FIFA que venha muito G muitas coisas aí então vamos hoje aqui galera fazer a última contratação nessa etapa aí do time né Claro que em breve vai pintar aqui né Talvez até na semana já pinte aqui a carta do Blanc um lateral esquerdo novo porém hoje vamos mudar aqui nosso EMEI não acho que no sexto ou sétimo vídeo gravo só hoje mano é bastante vídeo um dia só então deixa o like aí se inscreva aqui no canal se deu trabalho já gravar vídeos um dia só imagina editar meu Deus do céu edição vai ser tensa vai ser tensa mas vamos que aqui vamos aqui importante é não faltar conteúdo aqui no canal beleza então é coisa aí vire um membro se puder e vamos começar aqui né como vocês sabem últimos EPs lancei o Bracão Sérgio Ramos Wambisaca Gerard Rafinha Vardy CR7 então já foram algumas mudanças tops né e hoje para uma mudança mais cara aqui na temporada eu acho que vai ser a cartinha mais hypada aqui também tá bom então vamos começar aqui a baguncinha já através disso né o Royce durou algum tempo aqui no time foi muito bem mas chegou a hora de dizer adeus eu acho que ele tá aqui no time é a carta que tá mais tempo né porque é todo mundo saiu né Beck é ele e o lateral esquerdo aqui eu acho que depois que o Beck vai sair lateral esquerdo vai ser quem está mais tempo aqui no time e também contando os dias para sair né então já tá mudando para virar um time intermediário e assim vai ficando legal né então vamos lá galera bom tô ali aqui com 76 milhões de coisas né como vocês sabem do vendidos aqui quando completar lá quatro mil pontos de Marcos não sei o quê que vai demorar para caramba que eu tiver opção aqui eu vou pegar a cara do Kaká né vai ser no EMEI final e o pretendo também manter no time nessa formação aqui até o fim do game informação 433 ofensivo curso formação aqui né então eu vou colocar um e-mail agora que assim eu vou colocar mais como um presente de Natal porque eu tenho um canal aqui né porque senão se fosse um player comum assim né que tem aproveitar cada coisa eu guardaria seguraria esperaria porém quero gravar conteúdo quero gravar review quero jogar com ele então mano por isso vamos aqui no mercado era lançar o menino Ney na conta velho como vocês sabem ver aí o Neymar do evento congelado ovo 96 custando aqui ó 39 milhões de coisa na carta é boa ótima velô ótimo drible bom chute também impulso legal impulso que eu vou fazer eu já cheguei a upar já até o nível 7 muito ágil e tal sim pôr de perna ruim atributo especial para caramba a carta é boa a questão é que não vale pagar 39 milhões não vou pagar aqui pelos motivos que eu sei anteriormente tá bom então vamos lá lá no salvei mais aqui na conta as coisas foram para o saco eu vou jogar o primeira coisa transferir aqui né o a classe para não dar não dá de burrão né boss nós vamos transferir a classe aqui beleza Neymar na classe 3 ó ficou bonitão ali a classe dele você é louco essa carta nível 100 vai ficar linda mas enfim vamos aqui ir na carta do Gerard e lançar o XP dele foi que lindo velho da hora lançar o XP da carta do Royce no Gerard aqui e lançar ele então para o nível 95 manda hora bem da hora bem da hora bem da hora bem da hora vamos gastar só 400k para isso melhor ainda beleza vamos aqui ver como é a carta do Lampard do Gerard ficou ó batemos já over 115 que é interessante ó legal mano a carta super equilibrada dá para manter cantinho por um bom tempo o paquete Neymar de longe e ver se por acaso batemos over 116 mano mas não vamos batermos aqui no agora o pano jogadores vamos bater esse over aí mas não tá baguncinha aí é mantivemos aqui então o over 115 mas tá ótimo pô over 115 para esse começo aqui tá excelente mas eu quero fazer uma coisinha aqui né vamos ver aqui em benefícios e pegar entrosamento bônus mano o impulso do entrosamento aumentar em mais dois aqui pegar mais um aumentar em mais dois de novo e com isso vamos bater aqui os 140 embora que se eu esperasse eu trocando o alabar aqui pelo Blanc e pegando a trava esquerdo novo que eu tô pensando já fecharia os 140 mas vamos manter assim que não vai ser desperdiçado aquilo lá não e agora comenta aí você quer ver uma review do Neymar aqui no canal Minion Ney eu acho que ia ser bem legal né seria a primeira review de jogador de ataque do ano eu acho que seria legal começar com o card do Neymar bom vou subir umas class aqui agora para chegar ali pelo menos no over 116 deixa eu usar class 5 do Neymar aqui né porque eu acho que vai ficar mais tempo no time então não tem problema não até porque eu não quero ir lá no mercado agora eu comprar carta para usar de class Oblak uma coisa pode ir Buffon aqui virar class do meu Oblakzinho vida que segue vai o Benedito vai o Benedito aqui também né e eu tenho o cara para vender ó tem lá o Dembélé para vender tem também mais quem tem o Dembélé que eu vi tem a carta do Graylish e o Boateng para vender ainda para recuperar algumas coins pelo menos mas pelo menos aqui ó já batemos o over 116 com direito a menino Neymar no time tirar até um printzinho aqui velho pela primeira vez a gente tá ficando legal é claro que depois colocar o Blanc aqui vai ficar mais legal ainda colocar lá atrás esquerdo novo vai ficar bem legal também mas tá um time que dá orgulho já pô mas eu tenho que testar o time agora né galera no Duelo de Ataques e um contra um né não tem como apesar que teremos a review do Ney amanhã mas não tem como ficar sem jogar aqui Duelo de Ataques pelo menos vamos Duelo de Ataques primeiro e depois um contra um nossa turn over bem alto minha divisão viu dá para daria para subir bem que se over aqui eu acho é que eu não tenho um parceiro para jogar no Duelo de Ataques cara se tivesse a recompensa melhor lá ainda mas nada demais e aí perder gol assim fico triste viu ó o goleiro do cara tá indo em todas hein mano eu acho que eu não vi se é o Perinho ou não mas tá indo em todas aqui ele não tá alcançando porque eu tô chutando porque meus jogadores são bons ali no chute na fur de chute mas ele tá indo em todas bicho olha lá chega perto em todas caraca curti ele velho eu acho que ele mais upado seria top e lá saiu bem eu acho que é o Perinho Mano Perinho é chato o jogo tranquilo espero que seja tranquilo também não contra um agora eu vou falar aqui mais uma vez mano quem se perguntar aí bosta porque você gastou coins agora sendo que você devia esperar para não sei o que galera eu tenho gravar vídeo para o canal beleza só vou deixar claro para vocês o ideal seria eu aguardar vir evento Tote aí deixar as coisas lá mofando um pouquinho mas eu tenho gravar vídeo aqui e essa porra não vai carregar né pode já esperar que se eu aqui vai dar adversário vai desconectar pode aguardar vai ser só eu contra a máquina ou será que não mas queria falar era mais ou menos isso que é a casa desconectado mesmo vamos jogar assim mesmo cara tinha um time bom viu de massa o ultimate legends brasil não sei eu acho que vou jogar aqui mano com a máquina é chata para caramba um contra um e nem queria falar galera e eu vou perder para marca quem é quem quer apostar tem máquina joga a máquina joga mais que eu eu ia segurar mais mudança aí né mas como vou viajar esse fim de ano né eu não quero viajar e ficar pensando em gravar vídeo tá vídeo né então eu quero deixar vários vídeos gravados já aqui no canal então por isso gravei já hoje uns sete vídeos vai de estar tudo durante semana aí e lançar mano deixar programado só e só lançar o vídeo sem ficar pensando em roteiro ficar pensando em gravar e o jeito mais fácil de fazer isso era eu mudando a coisa no time aqui né tinha coisa já tínhamos fazer então fui lá e lancei beleza e boa beckham por essa não esperava eu juntei só para dar esse cantinho mesmo porque eu acho que eu ia perder a bola tem hora que você acha que eu ia perder a bola então é bom você está para frente do que fazer alguma merda né então eu vou estar aqui ver que vai dar o leirão aceitou mas comenta aí o que você achou do time ficou legal e olha que eu nem gastei esse pau nem gastei tanto assim tá ligado ano passado quando estava o evento toche mate lá pô gastei o que eu gastei aqui hoje no time inteiro eu tinha gastado só no Messi entendeu ai se o Neymar fizer gol de cabeça ele pode parar também né nossa o Neymarzinho é muito ágil mesmo galera olha isso o Blank tá colado nele mas que o bicho ágil ele é viu olha o Ramos aí boa Ramos Pô se odeia o débito de secundário de carretilha cara bolão pega corno boa rapaz a intenção foi dar o passe lá mesmo só que a zaga do cara frangou agora e golzinho do Neymar na estreia mano aí é justo velho vamos ver a dancinha não 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 trava não desgraça só queria tirar um printzinho da dancinha pô ah mano aí tá o jogo tá trolando deixou o bagulho preto mano quer só tirar um printzinho da dancinha do Nenê mano então galera é isso mano time aqui intermediário basicamente montado falta só chegar o Blank que vem o Blank que vem em breve aqui pro time um lateral esquerdo novo então talvez a hora que eu falei né de um vídeo quer sair um dia outro quer sair outro talvez mude alguma coisa ou outra tá bom mas o importante é que tudo saia nos conformes aqui beleza galera é isso mano top demais tô bem feliz aqui com time novo vamos agora focar realmente né em torcer para o bug voltar sair para conseguir mais coisa aí para fazer mais mudanças em breve tá mas por enquanto é isso valeu que eu vim até aqui se inscreva aí no canal ativo sininho e falou valeu fui e tamo junto se inscreva aí com kasih